Música Jornalista, escritora, pesquisadora. Ela é considerada uma guru da alimentação saudável. Já publicou mais de 20 livros e vendeu 250 mil cópias. Aos 74 anos, continua alegre e jovial. Minha convidada do perfil de hoje é Sônia Irche. Sônia, prazer enorme te receber aqui no perfil. Prazer meu, Potira. Sônia, você começou a escrever muito jovem, né? Você teve estímulo da família? Como foi a sua criação para você ter esse dom de escrever? Realmente veio muito da família, veio tudo da família. Porque meus pais imigrantes, com histórias assim, lugares muito distantes, se encontraram no Brasil e tinham o hábito de escrever cartas para os parentes que ficaram, né? Então, eu sempre vi os meus pais escrevendo. E eu sou a última de cinco filhos que nasceram, assim, muitos passados. Quando eu nasci, minha irmã mais velha já morava fora. Então, também, eu fui crescendo, vendo as cartas chegarem para minha mãe, minha mãe escrevendo. E eu mesmo pequena, minha mãe dizia assim, põe umas palavrinhas aqui para a sua irmã, meu bem. Então, você sabe que a gente escreve como fala, né? Então, me habituei a isso. E quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, eu fui divulgar uma peça de teatro lá em Campinas, onde eu estava morando com os meus pais. E quando eu apresentei o texto para o chefe de redação, ele disse, olha, isso aqui está muito bom. Está muito bom, vou publicar assim mesmo. Aí, chegou no jornal seguinte, eu já me ofereci para escrever. E aí, já me contrataram. Então, com 17 anos, eu estava me profissionalizando devido a essa facilidade de escrever como se fala. E também, por causa de muita leitura, né? Os livros formam a gente, né? Com certeza. E muito jovem também, você já saiu de casa, né? O que te impulsionou para procurar novos ares e cuidar da sua vida? Olha, de um lado, a situação terrível que a gente estava vivendo na ditadura. A impossibilidade de entender também o que estava acontecendo, porque eu era muito jovem. Eu fui me candidatar a uma faculdade que, quando eu estava lá dentro, já preparando meus papéis, eu vi que estava sob intervenção militar. E isso realmente, sabe, me deixou sem chão. O que fazer? Então, eu fui fazer teatro, eu estava fazendo algumas entrevistas para esse jornal de Campinas que me contratou. E, de repente, eu comecei a trabalhar a sério. O Inácio de Loyola Brandão, que era meu amigo. O Inácio da Belli? O Inácio de Loyola. Grande nome para começar a carreira, né? Grande nome. Grande nome. Eu, muitos anos depois, fui brindada até com uma crônica dele, porque ele disse que eu ganhava para fazer o que eu gosto. Eu estava... Foi já uma época que eu estava trabalhando. É. Mas o Loyola, ele me indicou para um jornal português antissalazarista. Então, você imagina eu com 18 anos, morando sozinha em São Paulo, e trabalhando num jornal português antissalazarista. Não durou muito, porque era, assim, uma coisa, sabe, distante e tal, né? Mas aí eu recebi um convite de uma das revistas da Editora Abril e consegui vir para o Rio de Janeiro trabalhar na sucursal do Rio. E, assim, me tornei uma carioca de coração, até que me mudei para a Serra, porque consegui comprar um terreno, fazer uma casa. E, quando chegou o telefone, a banda larga, eu pensei, bom, o que eu estou fazendo porque eu não estou morando aqui? Em que momento você decidiu... Já estou numa carreira, bem pavimentada, no jornalismo, morando no Rio de Janeiro, com vários amigos, vou morar no meio do mato. O que te deu esse impulso? O Tira, é, assim, a mesmice do esquema comercial a que a gente tem que se sujeitar quando tem um bom salário na iniciativa privada, né? Fazer não as coisas que a gente acredita, mas as coisas que vão vender, as coisas que alguém quer. É muito difícil para mim. Eu sou muito rebelde de espírito, sabe? E eu queria realmente me desenvolver mais, entender mais ao meu respeito, porque, como eu não fiz faculdade, comecei a trabalhar muito cedo, isso também me marcou com um posicionamento muito objetivo, de certa forma, mas não elaborado por dentro. Então, eu sentia que a minha personalidade, a minha identidade não estava bem desenvolvida. E aí eu encontrei um pessoal que se alimentava com arroz integral, que comia muitos vegetais, que não comia carne, comia um peixe de vez em quando, e que, enfim, tocava violão, era um pessoal muito divertido e tal. E gostei. Gostei e falei, ah, vou me lançar nessa. Coincidiu que no trabalho o ambiente não estava bom. Eu acho muito assim que, enfim, as coisas têm data de validade, né? Sim. Então, eu saí e fui morar no sítio. Fui ser hippie depois da hora. Não fui aos 18, fui ser aos 29. Nunca é tarde, né, para se transformar em hippie. E você abandona a carreira, mas você continua fazendo alguns frilas, né? Nesse meio tempo, você já fazia pesquisas para o primeiro livro? Nesse meio tempo, eu estava mudando a minha alimentação. Eu fazia uns frilas de história em quadrinho, de tradução, de história em infantil. Mas eu estava lendo para me consertar. Porque, desde sempre, eu tinha problemas de intestino preso, de irregularidade menstrual, de dor de cabeça, de dor de estômago. E quando eu vi que existia essa outra alimentação, comecei a me sentir melhor, eu comecei a estudar sobre ela também. Na época, a grande onda era a macrobiótica. Quer dizer, é a grande onda para uma minoria, né? Então, eu fui lendo os livros de macrobiótica, achando, assim, um pouco radical, mas serviram muito bem de fundamento para mim para começar a estudar outras coisas. Porque foi através da macrobiótica que eu cheguei na medicina oriental, sobre a qual eu não tinha a menor ideia até então. Você lança o prato feito nesse momento? Não, demorou muito. Quanto tempo depois? Seis anos, cinco, seis anos depois dessa mudança. Ou mais um pouco até. O prato feito é de 83 e eu estou falando de 77. É isso mesmo, seis anos depois. Foi muita pesquisa, então? Foi muita pesquisa. Eu já estava entupida de informação quando escrevi o prato feito. Então, meus primeiros livros foram, assim, uma espécie de extravasão daquilo que eu tinha aprendido. Eu ainda não tinha um saber próprio, mas já estava praticando. E comecei a querer que os outros praticassem também para se livrar dos seus problemas, né? Sim. Você queria ajudar os outros da mesma forma que você conseguiu se ajudar, melhorar a sua vida, né? Isso. Porque, assim, eu acho que nós jornalistas, o que a gente ama é a informação. A gente quer a boa informação para passar a informação. Não é para ficar com ela, né? Então, foi uma coisa, assim, muito ainda dentro do ritmo jornalístico que eu fiz. O que eu estava aprendendo, eu já estava passando, já estava passando as preceitas que eu estava fazendo e o pouco que eu tinha de experiência também, né? Foi passando. E o Manual do Herói vem um tempo depois, depois também de muita pesquisa, e ele é tipo uma bíblia, né? Para várias pessoas que querem aprender sobre saúde, sobre como se tratar de uma forma oriental. As pessoas elogiam muito esse livro, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu a sua ideia de colocar isso no papel. Olha, eu passei sete anos com o Manual do Herói, ou melhor, com essas informações da medicina tradicional chinesa, da filosofia chinesa. Eu passei sete anos estudando sempre que podia, anotando, procurando bibliografia, porque eu tinha muita curiosidade de entender como é que aquilo funcionava. Nos anos, final dos anos 70, começo dos 80, a gente não tinha todo esse acesso à China que a gente tem hoje, né? Então, o material era escasso. Basicamente, eu queria entender. Eu queria entender aquilo e entender como que eu podia usar aquilo para beneficiar as pessoas. E com o Manual do Herói, aconteceu uma coisa muito curiosa, porque depois de passar anos juntando material, eu perdi esse material. E eu sou uma pessoa que não perde nada. Mas eu tinha um trabalho, botei o material dentro do carro e o carro quebrou, eu peguei um táxi e blá, 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 blá. Enfim, fiquei sem o material. Nossa. Então, eu tive, assim, um primeiro impacto, porque a casa caiu, mas, ao mesmo tempo, eu estava muito imbuída da filosofia oriental. Então, eu pensei, foi, se tiver que voltar, vai voltar. Bom, aí, pô, tira que aconteceu um negócio incrível, porque passou-se um ano e teve a posse do Collor. Enfim, eu estava contra. E eu liguei a televisão para ver aquela posse, aquilo foi me dando um fogo por dentro, um negócio, uma indignação, sabe? Uma coisa, uma raiva. Eu desliguei a televisão, fui para o computador e comecei a escrever o Manual do Herói, consultei todas as fontes de novo e fiz o livro. Com tanta boa sorte que ele foi muito bem recebido nas escolas de chiatsu, de acupuntura e em todas que ensinam medicina oriental, inclusive na Escola Paulista de Medicina da USP. Então, foi um trabalho muito bem sucedido, foi meu décimo livro. E ele marca também o início de uma fase mais rigorosa no meu trabalho, porque eu fui muito rigorosa no Manual do Herói e eu acho que a isso se deve também a grande aceitação que ele tem, porque eu me ative aos termos, sabe? As palavras e tal. Bom, é um livro que já está na 18ª edição e isso me dá alegria. Você falou da Faculdade de Medicina, qual é a sua relação com os médicos? Porque muitos médicos são contra esse tratamento com ervas, com alimentação, uma mudança de vida. Como eles te tratam quando eles têm acesso ao seu material? Eu só conheço os que gostam. O que você vê? Os ginecologistas... Os ginecologistas indicam o meu livro só para mulheres. Que ótimo! Inclusive que agora eu parei de publicar ele fisicamente, deixei ele grátis, um PDF gratuito durante quase um ano e agora eu botei a R$10,00 que é para fazer a caixinha dele. Os pediatras indicam o Mamãe Eu Quero, que é um livro sobre alimentar as crianças e não se apavorar com as febres, porque a gente tem esse problema sério. Qualquer coisa as pessoas correm para a UPA, correm para o hospital, elas não têm mais a cultura que dá suporte. Mas isso é muito da formação, né, Sônia? Na Constituição está prevista a questão da saúde, né? O Estado garantia a nossa saúde. A gente acaba depositando também no poder público a obrigatoriedade de manter a nossa saúde. Mas a gente é que deveria ter consciência, né? De como cuidar da nossa saúde. Poxa, Márcia, assina embaixo do que você está dizendo, até porque eu tenho um debate já há muito tempo com juristas amigos a respeito dessa frase que está na Constituição, porque a frase deveria ser a atenção à saúde é um dever do Estado, mas a saúde não é um direito. A frase que está lá é a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas não é. a pessoa que tem que se responsabilizar pela sua própria saúde, como você falou, né? Então, o Estado, ele tem que dar atenção à higiene, né, a todos os serviços sanitários, a gente tem que ter uma forma de viver com mais higiene. Quer dizer, quando o Estado permite casas aglomeradas, por exemplo, sem um fornecimento legal de água, sem ventilação, não está protegendo a saúde. Então, eu acho muito equívoca essa frase. Enfim, então, procuro passar para as pessoas que tomem as rédeas da sua saúde, que tenham mais autonomia em saúde, porque enquanto a gente tem saúde, é fácil. Quando a gente começa a perder a saúde, é que já não dá para ter autonomia. É, a gente acaba perdendo o poder que a gente tem de agir no mundo, né? Porque a gente vive doente, dependendo de remédio. O que é muito comum hoje em dia é qualquer sintoma que a gente tenha é tomar um remédio, né? A gente se automedica demais, né? Essa cultura dos nossos ancestrais que existe em todos os países, principalmente nos povos, povos indígenas brasileiros, a gente perdeu isso, né? E está se perdendo cada vez mais. Isso é uma das coisas que me deixam muito angustiada no mundo de hoje. Mas aí, o que eu faço? Eu procuro levantar mais informações e passar mais informações. Ultimamente, eu tenho estado frenética nas redes sociais tratando de passar alguma coisa. Eu fico muito cansada, porque eu fico com a vista muito cansada de ficar nas telas e nos comentários, mas eu também quero acolher as pessoas, né? Eu acho que você está colocando uma coisa maravilhosa, acho muito bom a gente estar falando isso para o público. Realmente, gente, tem que se tocar de que o outro não faz as coisas que a gente sabe que tem que fazer pela gente. então a pessoa sabe que está metendo o pé na jaque e diz assim, ah, não, depois se eu ficar doente o plano me garante. Não, o plano te garante que você vai ter um hospital, que você vai ter um tratamento, mas não te devolve a saúde. A saúde é simples, né? As doenças é que são complicadas, mas manter a saúde é uma coisa simples. Não tem tanto. É, manter a saúde é mais fácil do que depois a gente tentar controlar os sintomas com remédio, né? Exatamente. Sônia, eu vou te pedir só um minuto que a gente vai fazer um intervalo. O programa Perfil volta rapidinho. Fique com a gente. v past Haushalt. F 우�aty Dessä . . . . . . . . .